Eu me lembro, eu já estou até cansado de contar isso, mas me pediram muito, e eu vou falar um pouquinho aqui, eu devolvo o microfone a quem é de direito. Eu tinha completado 18 anos de idade, super envolvido no mundo das drogas, do tráfico, do roubo, do assalto, fazia tudo que não prestava, e eu comecei a sentir uma angústia tão terrível, que eu pensava que eu ia morrer, eu não sabia o que era aquilo, eu saia para as festas com os amigos, no outro dia a angústia voltava, fumava maconha a noite toda, cheirava cocaína, no outro dia a angústia voltava, bebia, mas aquela angústia vinha, cheio de conflitos, porque um abismo chama o outro, e no mundo se acaba arrumando um, quem é envolvido na bandidagem arruma um monte de conflito, gente querendo me matar, eu querendo matar gente, e eu comecei a falar com Deus, e hoje eu entendo que era a minha alma com fome, era a minha alma sedenta, precisando do refrigério, eu me lembro que eu falei, Deus, se o Senhor não mudar a minha vida, eu vou virar um psicopata de vez, eu vou matar um monte de gente, muda a minha vida, muda a minha história, e eu lembro que certa feita, eu fui para a escola, de frente a minha escola tinha uma congregação, eu usava uns boné a barreta assim, uns cordãozão de prata, eu tenho certeza que se você me encontrasse na rua, você entrava na casa de alguém que estivesse com o portão aberto para evangelizar na hora, mesmo sem querer, eu era aquele famoso kit peba, dava medo, tem uma irmã que ela falava para o filho dela assim, pelo amor de Deus, anda com qualquer cara dessa favela, mas não anda com aquele suel não, pelo amor de Deus, não anda com aquele cara não, eu tenho medo daquele cara, para você ver como eu era, eu usava um boné bem aqui, só andava com o zóio vermelho igual brasa, tinha uma tatuagem zona na perna que eu orei e Jesus apagou ela, você pode dar glória a Deus por isso, aí eu saí desse jeito, minha alma estava tão faminta e não estava encontrando alimento, não estava encontrando refrigério nas coisas que eu fazia no mundo, aí eu peguei, pensei, eu estudava à noite e falei, eu vou entrar para a aula hoje não, vou matar a aula para ir naquela igreja, aí eu cheguei na igreja e sentei, irmãos, irmãos começaram a sentar bem longe de mim assim, eu nunca esqueço isso e eu me entristeço por isso, quando terminou o culto, ninguém veio falar comigo, saiu todo mundo rapidão, eu peguei e saí e fiquei pensando, nossa, ninguém me convidou nem para aceitar Jesus, que igreja estranha, mas hoje eu lembro que o povo estava com medo de mim, aí quando foi um dia, eu estou em casa, eu me arrumei todinho, minha mãe, tu vai para onde? Eu falei, eu vou ali, dá uma volta, vai com Deus, e eu saí, fui procurar uma igreja católica, nada contra os irmãos católicos, quando eu cheguei lá, tinha um rapaz e uma moça se agarrando encostado numa estátua lá de santo, que parecia que eles iam fazer o trem ali mesmo, eu olhei para aquilo assim irmão, eu ímpio, eu do mundão, eu falei, Deus não está nesse tipo de coisa não, eu hein, peguei e virei as costas e saí, e eu fiquei, Deus, será que eu vou morrer? Deus, que angústia é essa que eu sinto? Aí um dia eu estou descendo, para ir para a minha casa, eu encontrei um amigo meu chamado Zé Galinha, ore pelo Zé Galinha, ele encontra-se preso, eu tenho orado por ele, e eu creio na grande obra que Deus vai fazer na vida dele, aí Zé Galinha estava namorando com uma moça, que era irmã de uma crente, aí eu vi essa cunhada dele, eu falei para ele, Zé Galinha, vem cá, vem cá, vem cá, me apresenta aquela tua cunhada ali, ele falou, está doida? Eu falei, por quê? Ele disse, ela é crente, eu falei, daí? Ele falou, crente não quer negócio com vagabundo não, eu falei, moço, fale lá com ela, ele, está bom, vou falar, aí ele foi lá, o Gabriel quer te conhecer, aí ele voltou e falou, olha Gabriel, ela falou que se tu quiser conhecer ela, vem domingo aí para ir para o culto, aí eu falei, está bom domingo eu venho aí, só que domingo eu esqueci do culto, me arrumei para ir para uma festa, estou indo para uma festa, encontro o Zé Galinha, Zé Galinha aí, está indo para a igreja, eu falei, que igreja maluco? Não, ele, moço, tu não vai para a igreja com a menina não? Eu falei, que menina, a minha cunhada lá, tu não disse que ia para a igreja domingo com ela? Eu falei, não, estou indo para uma festa ali, ele falou, moço, ela perguntou por tua semana toda, vai lá, aí eu pensei, é melhor um passarinho na mão do que dois voando, vou lá, e eu fui todo mal intencionado para o lado da serva de Deus, eu pensei que ela era daquela serva de Deus, que qualquer um que dá uma cantada leva, mas pense numa menina crente de rachar, era irmã Débora, aí quando eu cheguei lá no mundo, quando a gente projeta, conheci uma pessoa, mais ou menos assim, prazer Gabriel, e o terceiro beijo a gente tenta na boca, né? Eu pensei, eu não vou tentar dar o terceiro beijo na boca da irmã, mas pelo menos os três beijinhos eu dou nela, só que a postura de crente dela, a postura de serva de Deus daquela moça, me colocou no meu lugar, irmão, quando eu olhei para ela, eu disse, oi? Aí ela falou, vamos para a igreja? Vamos! Aí ela começou a fazer sabe o quê? Pão da vida em mim, e era o que eu estava precisando, como assim? Ela começou a falar de Jesus, e foi falando de Jesus, e foi falando de Jesus, e foi falando de Jesus, de Jesus, quando eu cheguei na porta da igreja, eu não contive as lágrimas, eu virei para o lado, a lágrima desceu, ela falou o que foi? Eu falei, nada não, eu nem me concentrei no culto, voltei para casa, aí eu fiquei pensando, o que é que essa menina tem? Que quando ela fala de Jesus, dá vontade de chorar, e a gente não se controla, hoje eu entendo, ela era cheia do Espírito Santo de Deus, aí eu acho que aquela noite, Deus falou com ela, olha vai, porque é para mim um vaso escolhido, porquê pregador? porque na segunda-feira, seis horas da tarde, ela desceu lá na favela, aí ela entrou, eu estava lá, no meio lá dos maloqueiros, ela me chamou, Gabriel vem cá, eu falei o que foi, eu vim te convidar para ir para a igreja, eu falei, hoje é segunda-feira, ela, pois é, tem culto de oração, eu queria tanto que tu recebesse uma oração, eu falei, tá bom, fiquei sem graça, né, pela vinda dela, tá bom, espera aí, me arrumei lá e fui com ela para a oração, voltamos para casa, terça-feira, seis horas da tarde, irmã Débora entra na favela de novo, aí eu olhei assim, eu falei, oxe, aí ela vem, me chama de novo, aí os maloqueiros, bicho, a morena está riada, vai casar com a crente, vai virar pastor, eu acho que nessa virar pastor, ele estava certo, estava profetizando, aí, eu falei assim, o que foi, irmã Débora? Ela, eu vim te convidar para ir para o culto, eu falei, mas hoje é terça-feira, tem culto? ela tem culto de ensino, está uma maravilha, vamos, e eu estava encostado assim no barraco, eu morava no barraco de madeira, lá na favela do Mingau, no sol nascente, lá no Penócio, Ceilândia, aí eu estava encostado ali na rua 10, no barraco de madeira assim, e eu não sabia que minha mãe estava ouvindo do outro lado, a conversa, aí, irmã Débora, vamos, eu falei, irmã Débora, hoje eu não vou não, ela, por quê? Eu falei, é que eu estou sem roupa para ir para o culto hoje, minha mãe gritou lá dentro, eu arrumo a roupa para ele, já, já, irmã Débora, eu entrei lá, eu falei, mãe, ela, vai logo, menino, aí eu fui para o culto, ela falou para mim, amanhã é quarta-feira, culto de libertação, eu não quero ir lá na favela te chamar não, tu vai? Eu falei, vou, ela falou assim, tu vai, mas, o olhar dela dizia, tu vai, aí eu falei, vou, ela, olha, eu não vou lá te buscar não, falei, tá bom, ela, o culto começa às sete e meia, eu falei, tá bom, ela, eu não sei vocês, mas nós crente, se a gente fala que vai, a gente vai, é sim, sim, não, não, o que passa disso é procedência maligna, eu falei, tá bom, eu vou, pode ficar tranquilo, aí eu fui para o culto na quarta-feira, irmã Débora nem falou comigo no culto, eu saí, fui para casa, pensei, irmã Débora, se esqueceu de mim, graças a Deus, quando foi na quinta-feira, irmã Débora entra na favela de novo, aí os caras assim, os maloqueiros falaram, vixe, a morena está riada, rapaz, casa logo, não sei o quê, eu falei, para de graça, aí ela me chamou, e eu pensando, qual a desculpa que eu vou dar, qual a desculpa que eu vou dar, meu Deus, me ajuda, me ajuda, eu preciso dar uma desculpa para a irmã, ela disse, eu vim te chamar para ir para o culto, eu falei, mas tem culto a semana toda na tua igreja? ela disse, olha, de fato, quinta não tem culto, mas tem um irmão dando um estudo sobre o apocalipse, e está tremendo, eu queria tanto que tu fosse lá ver, aí eu falei, irmã, me perdoa, mas hoje não vai dar para mim não, ela disse, por quê rapaz? eu disse, é o seguinte, eu não tenho perfume, e eu não vou assim, com mau cheiro para o culto, aí ela muito educada, olhou assim, disse, tudo bem, virou as costas e saiu, uns 15 minutos depois, a minha desculpa foi falida, por quê pregador? Porque ela era rebendedora da natura, aí lá vem ela com um presente da natura na mão, foi para a maloqueiragem endoidar, os caras, vixe, está ganhando até presente, moço, casa logo com a menina, aí ela chegou, vem cá, eu senti de Deus de te dar um caiaque, aí eu senti de Deus de receber, não é que eu não sou bobo, aí eu falei, tá bom, eu vou lá no culto contigo, ela falou, amanhã eu não vou te perturbar não, eu falei, tá bom ela, à noite, porque o culto é à tarde, e é rapidinho, aí você vai lá, eu falei, eu fui no culto à tarde e tal, sábado era aniversário de uma amiga minha, dia 14 de janeiro de 2006, aí eu pensei, meu Deus, eu não posso faltar a festa da minha amiga, não, eu tenho que fugir da irmã Débora, 5 horas eu me arrumei, e ó, sumi da favela, fugir da irmã Débora, não sei nem se ela foi lá, mas não dava para fugir, do que ela já tinha implantado no meu coração, não, aí fui para essa festa, me droguei a noite toda, bebei uma noite toda, quando foi 6 horas da manhã, eu voltei para casa, eu, Zé Galinha, e mais um amigo, e eu ainda sobre efeito de droga, eu doidão, aí, eu comecei a lembrar da irmã Débora, falando de Jesus para mim, e o efeito da droga foi passando, enquanto eu lembrava do culto, enquanto eu entrava, eu lembrava dos louvores, eu lembrava da igreja, eu lembrava da palavra, o efeito foi passando, eu peguei e joguei o cigarro fora, Zé Galinha olhou e disse, o que é moço? está doidão? eu falei, não, estou doidão não, aí eu continuei, aí eu comecei a chorar, ele falou, vixe, que lombra é essa? eu falei, não é lombra não, ele, o que é então? eu falei, quer saber do negócio? nossa, essa vida não serve mais para mim, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, como o único e suficiente, salvador da minha vida, aí ele olhou para mim e disse, é cara, vai para a benção mesmo, um dia eu vou para a benção também, é a melhor coisa que tu faz, isso aqui realmente, não é vida para ninguém não, aí aquele dia, a história inverteu, seis horas da tarde, eu estou lá no portão, da irmã Débora, dizendo, irmã Débora, me leva para a igreja, eu preciso aceitar a Jesus hoje, eu preciso aceitar a Jesus hoje, quando eu cheguei na igreja, o diabo ainda tentou, acabou a luz, aleluia, quase não teve pregação, não fizeram apelo, eu falei, irmã Débora, pelo amor de Deus, fale para alguém, fazer o apelo para mim, eu não posso sair daqui, sem aceitar a Jesus, aquele dia fizeram apelo, eu aceitei a Jesus, dois meses depois, Jesus me batizou com o Espírito Santo, três meses desci as águas, com cinco meses preguei, a primeira vez na minha vida, e estou aqui até hoje, para honrar a glória do Deus Todo-Poderoso, porque, porque eu encontrei refrigério para a minha alma, eu encontrei descanso para a minha alma,